Esse negócio de autofítica flagelante e autofítica complacente. Já disse isso mais uma vez. Eu sou favorável que a gente faça as nossas discussões, encontre e veja como é que nós vamos superar. Eu entendo o Cristóvão, mas vamos dizer que a trajetória dele, ele tinha um patrimônio, foi governador pelo PT, foi ministro eleito pelo PT, senador eleito pelo PT, foi reeleito ministro na aliança com o PT e depois votou no golpe da Dilma. Acho que ele cometeu um erro. Acho muito positivo o movimento que ele está fazendo. Ele era da minha bancada, era ali da bancada, convivi com ele oito anos. Acho muito positivo que ele venha. Agora, eu acho que a nossa trajetória mostra o Lula estar em primeiro lugar, o PT tem 28% de preferência popular, que no atacado os nossos erros foram importantes? Foram, sim. Nós temos que reconhecer e temos que superar. Mas o que o PT deu ao Brasil é muito mais do que os erros que cometeu. Agora, uma coisa sobre a autofítica que a imprensa precisa fazer. Não dá para falar da Dilma sem falar da sabotagem ao governo Dilma, sem falar das pautas-bombas. Em 2016, até maio, nenhuma comissão da Câmara se instalou. Nós tentávamos fazer ajuste, rever desoneração e a Câmara detonava as desonerações e só devolvia o pauta-bomba. Cada vez que você dizia não a uma coisa que não era republicana, que não era consistente, que não era sério, voltava com pauta-bomba detonando a situação fiscal. Ou o Aécio não subiu na tribuna no dia seguinte que ele dá posse para dizer a Dilma não vai governar e nós não vamos deixar. E eles não começavam a conspirar desde março. Então, tem uma avaliação que precisa ser mais complexa e também em relação à Lava Jato, que ela destruiu a engenharia nacional. Ela arrebentou as empresas que nós tínhamos de ponta, que era a base do investimento estruturante do país, empresas competitivas. Quer dizer, você podia punir os gestores, podia punir quem está envolvido, mas você não pode destruir uma instituição que tem emprego, que tem responsabilidade social. Os outros países aprenderam a lidar com isso. Preserva a empresa e punha o gestor aqui não. Você manda para casa o gestor e destruiu as empresas. Então, tudo isso aconteceu naquele período e deu o que deu nessa tragédia. Por isso que eu acho que é muito bem. Mando um grande abraço para o Cristóvão. É muito importante o desempenho e a autocrítica é boa para todo mundo. Mercadante, você falou em humildade, você falou no governo de São Paulo. Você falou...